e fala galera beleza nesse vídeo aqui eu vou tá dando uma dica simples algumas dicas para quem tiver pensando em fazer uma mesinha caso aqui é uma mesa simples mesmo e o bom de você tá fazendo a mesa quando você faz as medidas seja altura largura comprimento fica a seu critério às vezes quando você vai comprar alguma coisa tem até algumas opções mas você tem que se adaptar as opções que tem quando você faz você já faz dentro do que você realmente precisa então no caso aqui a minha simplesinha ela tem um metro por 88 de largura que seria um metro de comprimento 88 de largura e tem oitenta centímetros de altura então a estrutura básica é bem simples no caso aqui tem os quatro pezinho da mesa que eu fiz com o madeira de pinos de quatro por quatro e tem oitenta centímetros de altura e a emenda também é bem simples essas laterais aqui eu utilizei também madeira de pinos ela tá com seis e meio de largura a espessura aqui tá com mais ou menos 18 milímetros e o comprimento que seria o que eu falei de um metro o encaixa bem simplesinho como eu trabalhei com a madeira quadrada já quadradinha a própria madeira serviu como esquadro para fazer esse quadro da mesa para ela ficar bem esquadrejada então se por acaso a madeira do pezinho que você não for utilizar não tiver bem no esquadro o ideal é que você faça esse quadrado primeiro deixa ele bem no esquadro e depois você fixe os pezinho agora que eu já coloquei a travessa do meio e agora vou colocar mais a travessa menor que vai ser assim uma aqui e uma ali eu já coloquei o reforço lateral agora vou dar uma boa lixada nela é para lixar vou estar utilizando essa lixadeirinha orbital da maquita já dei uma lixada é agora que eu vou tá fazendo o seguinte a princípio eu vou recortar a chapa que eu vou tá utilizando casa de MDF de de 9 milímetros eu vou tá só recortando e não vou tá colando ali porque que eu vou fazer eu vou tá aplicando a seladora 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 qual a função da seladora ela pode ela ela tem a função de selar a madeira é principalmente você quando você for fazer pintura porque quando você pinta em madeira acaba absorvendo muita tinta então você aplica a seladora e depois a tinta então vou aplicar a seladora tanto na base quanto na 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 chapa Próximo dia. Próximo dia. Não sei se dá para perceber, mas ela fica semelhante a um verniz. Então se for uma peça que você queria um acabamento bem lisinho, nessa hora seria o ideal você lixar. É porque a seladora ela forma uma espécie de uma casquinha, então você pode estar lixando ela com uma lixa mais fina por cima. Depois você vai ter aquele acabamento liso perfeito por cima da pintura. Então eu vou estar fazendo a pintura agora. Agora, essa base toda...